Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown e a nossa base está funcionando como um relógio, né? Pelo menos esse pedaço aqui está perfeito, a situação está ótima para a gente, só que precisamos produzir tecido, tá? Tinha bugado aqui, né? Na outra lá que eu ia te remover esses recursos aqui e de vez em quando está acontecendo, vamos ver se agora eu consigo remover, deixa eu ver aqui, remover recurso, exatamente aqui eu tenho que remover, aí agora deu certo, boa, obrigado. Certo, eu vou produzir aqui lã, só que eu quero produzir, deixa eu ver, quero fazer bastante, então acho que mais um unho de cereais é o ideal, tá? Eu estou com bastante espaço, a população está bem feliz, então posso aproveitar e levar isso aí a meu favor. Só que... Aqui... Eu acho que eu consigo melhorar ainda, essa entrega aqui. Só não sei se eu consigo entregar o suficiente para as duas com uma esteira só, eu acho que não. Eu acho que o ideal aqui é eu puxar outra esteira, que aí eu consigo levar mais um pouco por fora aqui, ó, para entregar em outro moinho de cereais. Vamos tentar fazer isso aqui, então eu tenho que remover recurso aqui, no mínimo esses daqui eu tenho que remover também. Vou gastar um pouco mais de espaço, mas eu acho que é o ideal. Depois qualquer coisa eu planto de novo aqui embaixo. Eu quero fazer aqui atrás aqui, ó, quero ver se vai, se os dois pastos, acho que os dois pastos vão dar conta de produzir. Eu vou fazer aqui, ó, vou puxar, copiar aqui. Vou puxar para cá. Aqui. E aqui vai subir o serial. Certo? Quero tentar aproveitar esse espaço aqui, ó. E aí, aqui vão ser três. Ah, o pai errei. Tirar aqueles ali embaixo, eles não vão me atrapalhar depois. E aí, acho que assim vai ficar legal. Eu copio aqui o moinho de cereais. Viro para cá, ele vai fazer alimentação animal. E aqui, a saída. Como esse aqui já está certo... Eu acho que eu só preciso... Não, peraí. Isso aqui, né? Ah, não. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Também não é isso. Sim. E aqui um... Um agarrador. Certo? Então aqui tem que ter um agarrador também. Vai encaixar aqui. Vai tirar os recursos para cá. Então aqui desse lado aqui, eu vou repetir a mesma coisa. Copio aqui. Ponho aqui. Removo esse recurso desse lado. Está ficando bom, hein? Ó. Então eu vou ter que remover aqui. Tirar isso aqui. Puxar a esteira daqui. Para cá. Inverter o lado. O que você faz um lado, o outro lado fica fácil. Copio isso aqui. E estamos integrando com o meio ambiente, né? É que eu posso remover. Essa parte aqui de baixo aqui, eu posso remover inteira. Aí, ó. Vai remover tranquilo. Copio aqui. Coloco um agarrador aqui. Alimentação animal. Eita, fiz besteira aqui, mano. O agarrador aqui, passa para cá também. Esse aqui vai encaixar aqui. Esse aqui já produziu. Esse aqui também. Iniciou a produção. E aqui dentro já tem o lã, né? Está difícil enxergar aqui a retirada aqui do material. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acho que fica mais fácil. Aí, consegui pegar o pasto aqui. Beleza. Agora. Eu vou fazer uma saída para cá. Estar aqui uma oficina da conta de produzir esse pano. A árvore está no meio do caminho. Por aqui pelo meio. Dá para tirar por aqui pelo meio. E eu vou fazer isso. Pilar. Um. Dois. Terceiro é arco. Aqui. Eu subo agora mais pilar. Um. Dois. Três. Acerto isso. Certinho. Aqui eu só copio a altura. Feito. Para cá. Para cá. Vamos ver se está puxando aqui a lã. Coloca um agarrador. Ótimo. Muito bom. Agora aqui. É o seguinte. Se eu tentar. Copiar. Aqui eu não consigo. Porém. Eu posso fazer uma altura aqui. Eu remover esse recurso aqui. Ou eu posso puxar daqui. Opa. Espera aí. Aí. Pilarzinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu tenho que descobrir qual que é a altura ali para. Descobrir qual que é a altura ali agora para chegar lá. Vamos ver se aqui dá. Aqui. E dá certinho. É exatamente aqui. Copia aqui. Cola aqui. Copia a esteira. Estrela para cá. A esteira inverte. Inverte aqui. Perfeito. Caramba. Eu tenho uma raiva disso. Está travado ali embaixo. Eu não consigo girar a câmera. Eu tenho que escolher outra. Aí. Eu tenho que escolher outra construção. Vamos lá. Três. Um. Dois. Um. Três. E aqui mais dois agora. E aqui e agora são duas oficinas. Vamos lá. Fazer esse negócio funcionar. Preciso começar a produzir. Urgente o pano. Certo. Pano com lã. Pano com lã. Mais perfeito que isso impossível. Vamos ver essa produção. Como é que está aqui. Se deu certo. Está saindo aqui. Se não sair daqui. Eu vou ter que entregar por outro lugar. Mas na verdade. Eu preciso aumentar a produção desse pasto aqui. Esse pasto aqui. Eu tenho que colocar ele no talo. Aqui de produção. E melhorar o pasto. Tem que comer agora a ração animal. Tem que destruir a ração animal. Coloca no máximo. Dá upgrade no máximo. Ai caramba. Esqueci de colocar aqui. Que tem que puxar só. Lã. Sempre esqueço de configurar o. Aqui é lã. E aqui é lã. Tem que configurar. Não esquece não. Se você esquecer. Puxa a coisa errada. E acontece isso aqui. Tem que remover com a mão agora. Pelo menos é fertilizante. O fertilizante usa quase o tempo inteiro. O pasto tá dando conta. É. Encheu de pano aqui agora. Agora eu tenho que trazer. Pra cá né. É. Copia aqui. O jogo tá dando umas bugadas. Nervosa. Ó. Tá travada. Aqui. Daqui pra lá agora. Será que dá pra passar por cima do. Que isso aqui tem que morrer nessa altura aqui ó. Só ver a direção. É. Tem que morrer na altura de. De três. Ou de quatro. Com uma descida. Tem que terminar com quatro. Com uma descida. Então eu posso colocar um. Dois. Três. E aí a quarta. Pode ser. Um andame de rampa. Assim ó. Aí ainda encaixa ainda. Agora se for reto aqui. Aí não funciona. Vamos ver se a altura aqui deu. Pode ser mais um ainda né. Mais um ainda dá pra ser. Assim. E aqui a produção tem que ser. O talo também. Aqui eu preciso de um impulsor. O que que falta aqui? Pedra né. Tô produzindo pedra. Tô produzindo aqui ó. Mas eu tô usando pra entregar pedra ali. Pra produzir. Moeda vermelha. Não sei porque que eu tô fazendo isso ainda. Mas tem que chegar pedra aqui na oficina. O que eu tenho de pedra armazenada aqui? Tem bastante. Tijolo. É o que eu tenho. Todo tijolo de pedra que eu tenho tá aqui dentro. Deixa eu ver. Será que vale a pena? Tá perfeito já mano. Isso aqui ficou muito bom. Esse layout aqui ficou da hora. Só preciso caprichar aqui na produção de cereal. Porque senão não vai dar né. Plantar cereais. Aí. Assim já. Já quebra um galho. Agora só falta chegar pedra aqui. Tá perfeito. Posso construir mina quando hein? Cadê? Eu tenho que pesquisar mineração. Pra isso eu preciso começar a produzir. Eu vou trazer pedra pra cá. Vou parar de entregar pedra. Nos carrinhos. Vou parar. Chega. Isso aqui tá tudo. Acabou a bagunça aqui. Aí. Já era também. Agora aqui. Eu vou fazer o seguinte. Tem que chegar pedra aqui. Tijolo de pedra né. Eu vou dar uma levantada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Dá pra tirar daqui assim. Um, dois, três. Um, dois, três. E o quarto tem que ser um andaime. Sim funciona. Testezinho. Ampa. Um agarrador. Não puxou não. Não puxou porque é claro que não puxou. Construir errado. Não vai puxar nada mesmo. Peraí. Pilar. Um, dois, três. E o quarto tem que ser um andaime. Agarrador. Perfeito. Aí agora aqui. Peraí. Não constrói rampa assim. Tem que construir pelo menos. Peraí. Certo isso. Essa altura tá boa. E deu. Tá. Vamos ter que levar assim mesmo. Tem que finalizar com quatro e um andaime. Não é isso? Aqui. Na altura máxima. Um, dois, três. E o quarto é um andaime. Certinho. Agora vai. Olha. e aqui finaliza com eu acho que eu vou levar para cá eu vou remover esses recursos que estão para mais aqui farinha não deveria estar aqui batata não deveria estar aqui isso aqui foi tudo eu limpando as esteiras trigo também não deveria estar aqui alimentação animal também não vou deixar os fertilizantes esse prego também não deveria estar aqui as tábuas também não faz sentido estar aqui e eu vei aqui e agora eu quero tirar isso aqui e mandar e eu não sei se eu mando essa loja comum aqui ela aceita tecido e troca por moeda vermelha mas eu posso deixar impulsionado para a produção de cada e já sempre 200 feitas é isso o que não está produzindo demora vai rápido isso aqui mano aí aí minha produção parei de entregar pedra né e aí e aí e aí o do de lá preciso voltar com as pesquisas e seria ideal aqui e até a farmácia A farmácia seria ideal aqui Deixa eu ver Eu posso aprontar aqui Vou limpar essa área desse lado aqui Fica bem tranquilo Vou fazer a farmácia e plantar erva aqui Vou falar nisso Deixa eu começar a colher aqui um pouquinho de erva Agora eu tenho onde plantar quando eu quiser Esse lado aqui seria bacana Eles nunca dão conta né Eu não posso construir ali Tá tão ruim assim o terreno Sai daí, vocês estão me atrapalhando Recolhe aqui Esse aqui E Você Aqui Esse aqui ficou travado né Esse aqui já era Esse aqui só deletando Quem mais está entregando o manual Caramba, mesmo assim eles não estão dando conta Mas melhorou a produtividade Tá ótimo E aqui também Vamos começar a entregar alguns tecidos Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Puxar aqui No mesmo esquema Pilarzinho Um, dois, três O quarto é Andain Um, dois, três E aqui Um, dois, três Quatro É que isso está errado né Pra ser assim Deveria ser um Um pro lado Um aqui ó E aí eu consigo puxar Esse aqui pra lá agora Será que deu certo? Aqui não Vou pegar um quadrado pro lado ainda E aqui ó Certo Certinho Aí vai ser assim Vai ter um impulsor Levando tudo Primeiramente Pra lá Porém Se der pra passar pra cá Tá lá O impulsor vai empurrar pra lá Mas aí se não tiver Mais como ir pra lá Ele manda pra loja Pra vender Pelo menos pra produção Ficar Sem parar ali E vai aumentar Nossa felicidade de novo A produtividade vai crescer Pra eu construir Deixa eu ver aqui Nas receitas Eu posso fazer alguma coisa Aqui nesse meio termo Camisa são dois panos Eu tô produzindo couro Casaco quente Casaco quente também é interessante De muito recurso E falta couro A impressão que eu tenho É que tá parado Não tá saindo daqui Os recursos Tá saindo sim Mas tá lento A vazão aqui Tá muito baixa Eu acho que eu consigo Entregar E o pasto aqui Também tá Tá no limite Eu vou fazer o seguinte Vou fazer outro pasto Pra produzir Mais lã Vou produzir couro também Vamos ver Vou produzir couro também O que acontece O couro gasta 4 né Mas vai ser uma paulada Aqui na produção O couro e lã Do outro lado também Selecionar receita Couro e lã Esse aqui O que é que não tá recebendo material Tá produzindo tecido lã E aí E tá produzindo couro também Tem 10 couro aqui agora Ah tá Mas o impulsor ali Não vai deixar o material sair Pra eu tirar esse couro dali Agora Posso usar essa saída lateral Aqui ó 141 140% Beleza Estamos melhorando muito A situação Parou tudo Eu queria produzir o casaco Logo de uma vez Pra entregar logo o casaco Eu já tenho condições Já de fazer isso Eu tenho lã Eu tenho Como produzir a camisa Eu tenho Tenho tudo na mão Tenho couro É só eu achar um ponto Aqui nesse meio aqui Pra fazer a entrega Desse material Saindo daqui de dentro Aqui ó Isso aqui eu vou deixar Pro próximo episódio Esse aqui a gente já Cumpriu o nosso objetivo Que era armazenar As esteiras Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo